E a vara da infância e da juventude recolheram perto de 90 crianças e a maioria delas estava aqui, no centro comercial da cidade, trabalhando com engraxates, reparadores de carro e vendedores ambulantes. Os menores recolhidos são encaminhados de volta para casa. Os pais são chamados e advertidos. Na segunda residência da terceira, os pais vão ser chamados diante do juiz, uma advertência muito mais séria, ele mesmo falou para a gente que a próxima vez vai encaminhar para penitenciada, porque os pais realmente estão deixando o filho à mercê do abandono, coloca a criança no mundo e fica numa situação difícil, que não quer cuidar, quer que a sociedade cuide. O Bom Dia Mapa fica por aqui. Um ótimo dia para você, um bom fim de semana e até a segunda. As Noites do Brasil Corolla Brasileiro